Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Nauber. Olha, eu estou aqui para falar da Soldo Esporte Experience. É um produto novo da Soldo Esporte, em que as empresas podem levar para dentro das suas convenções, dos seus congressos ou qualquer atividade que estiver planejada, grandes estrelas do esporte, grandes ídolos nacionais, que vão poder levar uma mensagem de motivação, inspirar todos os colaboradores, mostrar que o mundo corporativo e o mundo do esporte tem muitas semelhanças, dá para fazer muita analogia. E, além disso, as empresas vão estar contribuindo com esse trabalho tão importante da Soldo Esporte em relação à gestão e governança, coisa que nós precisamos muito no esporte brasileiro. Então, já estamos com o produto pronto, já estamos no mercado com tudo, é só procurar a Soldo Esporte e preparar a sua experiência. Valeu? Grande abraço a todos!